Oi gente, tudo bem? Que tal fazer uma torta pé de moça? Na batedeira coloque 100 ml de chantilly gelado pra bater com 30 gramas de chocolate, 70% cacau. Acrescente também 10 gotinhas de essência de baunilha e bata em velocidade alta. Agora nós vamos transformar acrescentando farinha de amendoim torrado, 50 gramas e 200 gramas de doce de leite. Bate pra misturar e tá pronto. Aqui eu separei um disco de bolo de chocolate de 20 centímetros. Vou colocar doce de leite e vou deixar aí a gosto. Vou colocar amendoim granulado da Mindy, que já vem torrado, e a nossa mousse que a gente acabou de fazer por cima. Aqui eu tô utilizando uma forma normal e coloquei um plastiquinho. Você pode utilizar a forma de fundo removível. Leva pra geladeira por uma hora e desenforma. Agora a gente vai fazer a cobertura. 200 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de creme de leite. No microondas por um minuto, vira essa ganache maravilhosa. Agora é só espalhar por cima delicadamente. Também você pode passar nas laterais. Eu escolhi não molhar o bolo, tá? Mas fica a seu critério. Agora eu vou finalizar colocando amendoim granulado, que já vem torrado e sem sal. E tá pronta, gente, a nossa torta pé de moça. Eu espero que você tenha gostado. Pra mais receitas como essa, siga a Chefe Cris Viana no Instagram e no YouTube. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!